Bom dia, para todos vocês que me mandaram mensagens amorosas, queria agradecer, dizer que sim, eu estou no hospital, daqui a pouco já vou melhorar. Ontem estava na academia, estava, e hoje estou no hospital, é assim, é de 8 a 80, mas um beijo e já já estou mais notícias. Na hora que eu tiver uma resposta, eu volto para contar para vocês, mas vai ficar tudo bem, daqui a pouco eu estou saindo, com certeza, positiva. E mesmo no hospital, seguimos com a programação normal, fisioterapia no pé, gente, vou me benzer, cadê o padre? Fala, vai. Levanta, boa, baixou, devagar levanta agora, quero ver bem, isso, bem perfeito o movimento. Lu, faz ponte, levanta. Meu Deus, está ficando difícil aqui o negócio. Qual? Levanta, boa, baixou, desculpa, 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 descul